Ver o sujeito que praticou o assalto com uma criança no colo. Os ladrões estão perdendo o juízo mesmo, não é? Quem imaginaria que a pessoa que está com uma criança no colo vai chegar e vai dar voz de assalto? A imagem comprova. Coloca a reportagem no ar. O rapaz está na parte de fora da padaria. Repare que ele carrega uma criança nos braços. Ele fica ali parado por algum tempo. Só depois que uma mulher sai do estabelecimento é que entra. Uma outra câmera mostra que duas pessoas estão trabalhando no lugar. O rapaz pede um isqueiro e cigarro. O funcionário chega a acender o objeto para testar, achando que está diante de um cliente comum. Não demora e o homem anuncia o assalto. Ele exige todo o dinheiro do caixa e o funcionário pega as notas e entrega para o ladrão. Na sequência ele foge sem pressa. A padaria está localizada numa área movimentada na região sul de Londrina. O rapaz ficou aqui do lado de fora com a garotinha no colo e também uma mulher. Eles pediram ajuda para os clientes do comércio e receberam várias doações, inclusive para beber. Todos ficaram sensibilizados com a família até a surpresa no momento em que o homem se aproximou do caixa e cometeu o assalto. O Felipe é o gerente da padaria e contou que o ladrão estava armado com uma faca. Era um rapaz que estava pedindo as coisas aqui na porta da padaria, os clientes ajudando, estava ele, uma mulher, uma criancinha. Há algum tempo aqui os clientes ajudaram e ele entrou e pediu um cigarro e um isqueiro. Tanto é que a carteira na mão, abriu a carteira. Para mim era um cliente que ele ia comprar alguma coisa. Aí assim que eu peguei a mercadoria, ele encostou na beira do caixa, simulou que ia arrancar uma faca e com a criança na outra mão e falou assim, ó irmão, fica quietinho que é um assalto. O funcionário seguiu o casal que, segundo ele, entrou numa estrada de terra próxima. Durante o roubo, o rapaz deixou para trás a carteira com todos os documentos. As informações foram repassadas para a polícia militar e um boletim de ocorrências foi registrado. O meu maior medo é ele machucar a criança. Aí assim que ele saiu, aí ele saiu correndo, junto com a companheira dele, que estava aqui na frente pedindo. E aí eu peguei minha moto e fui seguindo, liguei para a polícia e fui seguindo e acompanhando com a polícia, até na entrada lá do Perobal, onde começa a estrada de terra. Aí lá começou a chover, eu não consegui acompanhar mais, aí eu voltei. Mas com a criança no colo é muito complicado. O rapaz roubou cerca de 150 reais. O que deixou todos revoltados não foi a perda do dinheiro, mas o fato do ladrão ter levado uma criança para o crime. Eu não assustei de medo dele da faca, eu assustei de ele ver, às vezes, se eu queira alguma coisa contra ele, e acabar machucando a criança, que não tem nada a ver, assaltar uma criancinha no colo. E isso era o meu maior medo, a criancinha. Tá aí o comerciante contando, né? E a imagem tá aí, ó. Ele ali com a criança no colo e ele entrou, deu voz de assalto com a criança no colo, pegou o dinheiro e foi embora. Ele largou, acho que a carteira caiu, a polícia, eu acho que já sabe quem que é, né? Mas, eu tenho que acionar um conselho tutelado, uma dessa daí, porque a pessoa, que caboclo, hein? Pelo amor de Deus. Vamos seguindo, uma hora e cinquenta e quatro minutos, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver, hoje é dia do quadro direito do consumidor, o rolo da máquina de lavar. A mulher mandou consertar, pagou, a máquina não consertou, e também não foi entregue, e o dinheiro não foi devolvido, e o Paulo Gomes entrou na parada. Coloca um trechinho, vai. O cara falou que não quer resolver com o Paulo Gomes, quer conversar com ela, mas é com certa magnidade, depois não vai ver esse rolo aí, depois do intervalo, não muda de canal não. Vem comigo, tamo junto, na RIC TV. Tamo junto, Salsicha, na RIC TV, a TV.